Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o hospital público deve indenizar por crime ocorrido em suas dependências O colegiado firmou o entendimento de que o hospital que deixa de fornecer o mínimo de segurança contribuindo de forma determinante para o homicídio praticado em suas dependências deve responder de forma objetiva pela conduta omissiva O caso analisado envolve um paciente que morreu baleado em um hospital público no Rio Grande do Sul A mãe da vítima pediu indenização e o juízo de primeiro grau condenou a fundação responsável pela administração do hospital ao pagamento de R$ 35 mil Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a sentença ao entender que não houve contribuição do estabelecimento para a morte da vítima Em recurso ao STJ, a mãe alegou que não havia controle de entrada de pessoas nem vigilância o que evidenciou a negligência do hospital e permitiu que alguém sem identificação ingressasse no local onde o filho estava Para o relator do caso, ministro Og Fernandes, o estado deve responder de forma objetiva quando for comprovado vício ou precariedade no serviço decorrente da falha no dever legal de agir O ministro destacou que a atividade exercida pelos hospitais, além do serviço médico, inclui o serviço auxiliar de estadia Por isso, no caso de hospital público, o estado tem o dever de disponibilizar condições necessárias para o alcance dessa finalidade inclusive serviço de segurança Por unanimidade, a segunda turma deu provimento ao recurso e restabeleceu a indenização fixada na sentença Música Música Música